A promessa que nós fizemos, eu quero realiza Mas ninguém lembra seus nomes Como sempre, essa introdução não vai ter nada a ver com o vídeo, tá? Eu só queria falar sobre uma coisa Que eu ia comentar sobre... Antes de eu ter me mudado pro Japão Eu só tinha propaganda no meu Instagram de golpe, né? Tipo... Ah, venha fazer 4 mil reais por hora Ah, no curso de não sei o que... Não sei o que... Aquelas propagandas do Instagram que tem que você clica E aparece uma página, uma landing page Que é tipo... O seu vídeo já começou Tem 5 mil pessoas assistindo Clique aqui agora pra você desmutar o vídeo E aí é um player de vídeo Que tipo assim, o player desse tamanho Ele carrega até a metade em 2 segundos E depois ele começa a carregar hiper lento Porque o vídeo na verdade tem 40 minutos E você não pode ir pra frente, pra trás Golpe, é tudo golpe Viu esse player? É golpe Tá, é fora, mano Abril tem esse tipo de player? Pula fora, é golpe De qualquer jeito E aí quando eu mudei pro Japão É outro tipo de marketing que faz sucesso lá Bizarramente, era tudo sobre aumento peniano Eu acho que quando o algoritmo do Japão Diz que o seu pênis é pequeno É porque você tá fudido A gente vai ver um vídeo dele Arthur Pessoas que se acham manipuladoras Dão vergonha Você não conhece o Arthur? O Arthur, mano Ele tem... Eu tenho uma longa história com o Arthur Ele nem sabe quem eu sou Mas eu tenho uma longa história com o Arthur Há milhares e milhões de anos atrás Quando eu fazia a live Eu lembro que mandaram um vídeo dele Eu acho que era sobre Undertale E eu assisti E eu não gostei do roteiro do vídeo Eu achei o roteiro muito enrolado As informações muito vagas Tipo assim, não conectava E aí eu tipo Postei até o react Porque assim Eu não falei nada de forma ofensiva Tipo, eu fiz de um jeito construtivo e tal Eu postei E a galera teve problema com isso, né Falou, achou que eu tava atacando o moleque de graça Mas tipo assim, é só o meu jeito E aí, um tempo depois Mandaram um outro vídeo dele Também reagir Que... No qual eu já achei muito melhor Eu achei muito da hora E eu vi que Porra, que legal, né Porra, o moleque tá crescendo Tá fazendo uns bagulhos diferenciados Maneiro, né E recentemente a gente viu o react da Hatsune Miku brasileira E eu vi que ele fez a música da Hatsune Miku brasileira, né E eu fiquei de ver esse vídeo aí também Mas eu nunca fui atrás Porque caguei pra Hatsune Miku Sei lá, não gosto de vocalóide De qualquer jeito É legal ver que ele tá crescendo Fazendo coisas novas E tá, tipo, aparecendo, né E ia aparecer esse vídeo dele aqui Nos meus recomendados Que é Pessoas que se acham manipuladoras Dão vergonha Bora ver então o vídeo do Arthur Lembrando, deixa o like aí embaixo Comenta os vídeos que você quer ver Falando em música da Hatsune Miku Não tem nada a ver Vai lá ver minha música O medo e a fome Minha música nova Sobre Fear Hunger Um jogo de terror Muito legal As pessoas estão gostando bastante E bora ver o vídeo do Arthur Pode parecer que eu sou um cara normal Mas Todos os meus inimigos Todos os meus amigos Eles estão aqui Na palma da minha mão Nos TikTok de gente manipuladora São assim Eu não sei Eu tô só achando meio crinjola mesmo Eu tô tipo Hum, que legal Mal sabem eles Que eu controlo eles Como se fossem marionetes Para os meus próprios objetivos Enzo Ricardo, 13 anos Hoje vamos aprender Como manipular o ensino médio Com as 48 leis do poder 48 leis do poder O vídeo tem 23 minutos Vamos voltar aqui Praticamente duas leis por minuto Você vai aprender muito E nossa O ensino médio Porra Caralho Nossa É É Realmente aqui É o público do crítico Assistindo esse vídeo Pelo amor de Deus Poder Não é uma Não é três É 48 leis do poder E eu acho que Eu acho que foi o melhor vídeo Que eu vi Nesses últimos tempos Eu nunca me diverti Tanto na minha vida E bom Como o vídeo é longo Eu só vou deixar trechos aí Mas em geral O vídeo não é nada demais Ele só é muito engraçado Você vê que o Arthur Ele tá tendo uns problemas De raiva né mano Ele deu vários soquinhos Na parede Ah, vocês não estão vendo Porque eu tô em cima Pois é Fica um mistério aí Vocês nunca vão saber O que tem embaixo Da minha câmera É muito engraçado Eu vou te ensinar Como dominar a merda inteira Da sua escolinha Com base Nas 48 leis do poder Pra que que eu vou querer Dominar minha escola irmão Eu já tenho que estudar Já tenho que lidar com gente Que eu não gosto Eu vou ter que dominar A porra dele É muito trabalho O meta é o seguinte Você entra na porra da sala Desliga seu cérebro Fica lá Converse com seus amigos E vai embora Não faz mais nada Foda Basicamente isso mesmo É meio complicado Você só tá indo pro ensino médio Pra você poder entrar numa faculdade Você só tá indo pra faculdade Porque você quer fazer uma É basicamente isso Esqueça a porcaria Dos seus falsos amiguinhos Pois todos irão nutrir Uma inveja profunda Das suas conquistas No futuro Esqueça aquela Não, não, não Acho que Todos, assim Vamos dizer 80% deles Eu nunca mais falei com eles Depois do ensino médio Então é verdade Infelizmente a vida é assim E os outros Tão tão bem até hoje A gente joga Joga Valorant Tão bem Tão bem Não, que aí gente Respeita as mulheres Vão chamar de vadia não Não, que aí Foi nada Esqueça os imbecis Da zoeira Que ficam lá no fundão Eles serão lixo social E não vão contribuir Absolutamente em nada Nesse mundo Entendo Porque você vai, né Você Enzo Ricardo 13 anos Você vai Pra caralho Lendo as 48 leis do poder Não é só porque Você é um nerd excluído Que quer dizer que Você vai dar uma puta volta Por cima E vai ser foda E os seus colegas Vão ser fudidos Não vai Sim A grande verdade É que não, né Na verdade Assim Das 40 pessoas Da sua sala Duas delas Não vão ser fudidas O resto Vai tudo ser fudido Incluindo você Tá Você tá achando Que você vai ser Dos dois Não Um dos dois Vai ser a pessoa Mais aleatória possível Do meio daquelas pessoas E a outra herdeira É literalmente O meme do Eu depois de descobrir Que todo mundo Pensa que sou autista E gay Ao invés de misterioso Ilegal No meu caso Eu não preciso É isso Seja misterioso Seja imprevisível Cague no chão da sala Não precisou nem Eu tentar parecer misterioso Já pensava isso Sem Né E a vida Garantir a sua defesa Olha, eu penso até hoje Pra falar a verdade Desculpa Tentar parecer misterioso Já pensava isso Sem Né E a vida Garantir a sua defesa Estratégica E ter sucesso Nos seus planos Você precisa usar A lei 4 Diga sempre Menos do que o necessário Isso evita que você Pera, se você tá dizendo Menos do que o necessário Você tá sendo inútil Entendeu? Tá sendo inconveniente Sabe? Tipo Ô É Por que Decaptaram Maria Antonieta Justifique sua resposta Decaptaram Porque ela era E não termina de escrever Tá ligado? Diz menos do que o necessário Tá ligado? É diga somente O necessário Se você quer Tipo Pô Sabe Pelo amor de Deus Que é o oposto Do que eu faço Nos reacts Quando eu falo Muito mais Que o necessário Você expõe a coisas Que poderão ser usadas Contra você No futuro Aí tipo assim Eles vão usar Contra você Ninguém liga Tipo Ninguém liga Pra você Ligam Sei lá Experiência de homem Porque eu não sou mulher Não mais vão ligar Pra uma menina gostosa Que querem comer Vão ligar pra Algum amigo rico Não sei Mas ninguém liga Pra você Ninguém liga A pessoa quer Entrar na porra Da escola E ir embora Mais rápido Pra poder chegar em casa Fumar maconha Beber Ou jogar Ou sei lá Fazer qualquer merda Que adolescente faz Analise os seus alvos Que alvos irmão Que alvos Que porra de alvo Que que merda Nossa eu quero ver esse vídeo Eu vou terminar de ver o vídeo Do Arthur E eu vou ver o vídeo original Seu cara eu não vou postar inteiro Vou ver só uns trechos Aí ó Analise os seus alvos Que alvos Ninguém Ninguém Mano Por que que você não pode só observar ao redor E descobrir tipo assim As pessoas que você pode se dar bem né Porque as vezes você tá ali ao redor Você tá na sua E as vezes aquele cara bobão do fundão Que você tá xingando no começo do vídeo Você podia ser amigo do cara Tá ligado Pô as vezes não tem muito em comum Mas vocês dois gostam de Sei lá velho Carros antigos Sei lá Alguma coisa desse tipo A pessoa vira amigo dela E a gente vira amigos E é isso O que que não E as pessoas que eu não gosto Eu só ignoro ela Crie segredos falsos sobre você Para aumentar as chances da pessoa Retribuir contando os segredos dela a você Os segredos reais e profundos Eu não sei nem o que falar Tá ligado Eu tô tipo Porra Pra que Qual é o objetivo O que você tá colhendo disso Sabe Mas assim Porra mano Galera tem que sair um pouco da Netflix A galera tá muito nos dorama né Tão assistindo muito Como que ficou o nome português Da Glory É a lição Porra não Pelo amor de Deus E quando isso acontecer meu irmão Use a lei 33 Descubra o ponto fraco de cada um Todo mundo tem um ponto fraco Porra Alunos Geralmente é aqui atrás da nuca Tá Se você socar o nariz de baixo pra cima também Pode perfurar o cérebro É Se for homem as bolas Se for mulher é o ex-namorado Faxineiros Professores e diretores Pô vai descobrir o ponto fraco do faxineiro Cara Ponto fraco do faxineiro Do diretor Pega uma foto de uma menor de idade pelada E manda pra ele no zap E aí exclui sua conta E aí você denuncia ele por pornografia infantil Não façam isso Tá Faixineiro O que que eu vou usar Tá entendeu Não vou usar pra nada isso aqui Depois você pode escolher Como finalizar Seja piedosamente Ou de forma cruel Já falei ó Aqui atrás da cabeça Pra desmaiar Entendeu Porra Tiro e queda Tá ligado Ou é Facada no Na altura do Do estômago Só que aí você gira a faca Que é mais Como aí você pode finalizar o cara Tiver um trator também É um bom jeito de finalizar o cara Por exemplo Pode usar a lei 13 Ao pedir ajuda A pele para o egoísmo das pessoas Jamais para bondade ou misericórdia É boa Mas isso aí você usa pra Sei lá Chega num moleque rico E pede uns empréstimos aí pra ele Não tem muito o que você Usar das pessoas No ensino médio Pessoas do ensino médio Tudo vagabundo Não tem propriedade Não tem nada Pede sei lá Droga Emprestado Dinheiro Pode usar a lei 15 Aniquile totalmente o inimigo Atacando o ponto fraco Que a pessoa te entregou De bandeja Aniquile o inimigo Caralho Eu quero muito ver o vídeo original Eliminar Tá porra Calma Não mata ninguém Caralho Eliminar Tá porra Transforme os professores Em aliados X9 Vira o X9 Você deve parecer tão ingênuo E inocente Que precisa da ajuda deles Cara Eu acho que essa é a dica Que funciona mais se você for mulher Não sei se você for me fazer Isso vai dar muito certo É mais útil também né Pra passar Não tô recomendando né Faça uma aliança com os inimigos Mano Que inimigo que tu vai ter Que inimigo velho Você não tem inimigos Nesse cenário você não tem inimigos Você tá criando os seus inimigos Médio velho A não ser que você faça merda Sei lá Pega a namora do amigo Bate alguém É roubar dinheiro de alguém Da caló E aí beleza Você vai ter um inimigo mesmo Mas ele se merece né Ter um inimigo Você só estuda Você chega nesse O que que vai fazer a inimizade com você Mesmo assim Mesmo se fizer Que o cara vai fazer Ignora Vai fazer o que porra Vai bater você Nada é mais insuportável Do que a própria experiência De você tá na escola Sendo obrigado a estudar O que você não quer Nem a pessoa mais chata do mundo Consegue ser pior do que isso É insuportável Seja o aluno exemplar Isso aqui é o mínimo Aí você não vai fazer Você não vai ter amigos Entendeu Essa questão Mas é de lei Do poder pra te explicar Que você tem que ser Não pode ser louco Que ninguém gosta de gente louca Não se apaixone por ninguém Será que eu não gostei Nossa Seja Seja frio e calculista É Não é algo que você controla Você se apaixona É então Se você se apaixonar Que bom Vê aí Se vai ser legal pra você Aí você fica aí Sei lá Namora Se a pessoa for legal Aí Se não Foda-se também Enfim Agora Vem a etapa Que vocês queriam O que vocês queriam Como ser popular Primeiro que você está querendo Manipular o ensino médio Você não vai ser popular Você não é Como ser popular Fecha esse vídeo Vai viver a vida É basicamente isso Aí nunca vai ser Tá Desculpa É a verdade que Fala na sua cara Usando a lei 6 Chame a atenção A qualquer preço Junto com a lei 39 Agite as águas Para atrair os peixes Fazendo algo realmente Polêmico E sensacionalista É literalmente O que eu falei No começo do vídeo Caga no meio da sala Sobe na mesa Do professor Assim Baixa as calças E caga na prova Tá ligado Ele está com o gabarito Da prova Bosteia a prova inteira Depois pisa Nossa Nunca mais vão te esquecer Você nunca mais vai ser Esquecido na escola Cara Não chame a atenção A culpa é preço na escola Não chama a atenção A qualquer preço Na verdade sei lá Eu acho que tanto faz Porque é tipo assim Eu acho que é legal Você tipo levar a escola Como se fosse um videogame Todo mundo ali Você vai passar na faculdade Ou não Você não vai ver mais ninguém Então assim É legal você Tipo você chegar lá Fazer as loucuras Assim só de sacanagem Claro não fuder A vida de ninguém né O que as pessoas Podem fazer contra você Tipo as pessoas Vai sei lá Pode falar De você nas costas Pode zoar Sei lá Essencialmente O que vai mudar na sua vida Porra E os Que porra foi esse insert Poucos você usa a lei 7 Faça com que os outros Trabalhem por você Mas sempre fique com o crédito Se aproveitando da popularidade Dos outros Para construir a sua Não fez nem sentido O que ele falou Mas foi assim que eu passei No ensino médio Por quê? Porque eu era um bom líder Porque eu sabia organizar as coisas Porque eu sabia falar em público Eu sempre fiz isso Entendeu? Eu organizava todo mundo Fazia o mínimo possível Só fazia as partes dele Eu juntava tudo De forma organizada Eficiente Entregava Apresentava Sabia falar na frente dos outros Que é bem surpreendente Considerando o quão Ansioso socialmente eu sou Mas pra fazer a apresentação Porra, mano Eu viro o Silvio Santos Morro É, não Mas foi assim Entendeu? Não foi manipular os outros Caralho Era o que eu sabia fazer Eu vendia meu pão Tá ligado? Como assim? Trabalha Bota os outros pra trabalhar Vai trabalhar com o quê, velho? Vai pensar Tá no ensino médio Tudo vagabundo E ainda reclama Achando que já tá sendo muito Nunca pegou uma CLT na vida Nunca capinou lote Bota os outros pra trabalhar Pra você Tá doido? Não Se for assim Pra fazer uma atividade Eu acho legal, velho Foda-se Preguiça de fazer essa Como tirar alguém do tabuleiro Nesse caso Como conseguir expulsar alguém da escola Mano, cara Caraca na mesa do professor E fala que foi o outro moleque Rebra o vidro do carro do professor Que o taco de beisebol Que você usou pra nocautear o João E aí você escreve no papel Fui eu, Flávio E aí você deixa no papel lá dentro Entendeu? O Flávio vai ser expulsa Tá lançando o método Kira, velho Primeiro de tudo Você vai precisar saber os segredos Mais profundos do seu alvo Usando aquela etapa de análise Lá de trás, né? Porra, ele ensinou, velho Cara, é bom mesmo, tá? ...e que já passou por esse vídeo Depois você irá mirar A reputação dessa pessoa Divulgando os segredos polêmicos Dessa pessoa Com um perfil fake de fofoca Sobre a escola Ou sobre a turma Perfil fake Tá uma porra, velho Mas tinha Acho que toda escola Cursinho tinha, né? Tipo Se não era de fofoca Era aqueles spotted, né? Que tipo A pessoa chegava Nossa, vi um cara bonitinho Com três dedos No pátio da escola Quem que é você? Três dedinhos Sempre tem Spotted Geralmente eram os nomes Não sei como que é hoje em dia, né? Hoje deve ser tudo diferente Isso aqui é insano, tá? Eu acho muito foda Esses perfis fake de escola Ótima ideia Na moral Me manda aí O Instagram Daquelas contas de fofoca De escola de vocês Que eu quero ver O que que tem, mano Todos tem, né? Eu acho muito divertido Ver essas fofocas Se ele fizer Eu quero ver também Eu sou filho da puta Tá? Queria ver Sei lá Mandem aí Não sei Nos comentários, tá? Mandou arroba Colégio Como por exemplo Dizer que tinha uma arma Vendeu drogas Comeu a mina Na sala de aula Qualquer absurdo Quem comeu a mina Na sala de aula Não vai ser expulso Da escola Vão bater palma pra ele Porque é assim que funciona A sociedade moderna Dos homens modernos Que são sociávelmente Modernos e homens Entendeu? Não sei, né? Até a cultura woke Estragar tudo Aí vai ser Falar Como assim? Ele comeu uma mina Se não é gay E aí ele vai ser expulso Por ser hétero Essa cultura woke Não dá, né, mano? É um absurdo Não aguento mais a lacração É droga, assim Na escola pública Não é grave, né? Nos Estados Unidos Levou a arma pra escola É até mandatório Você é zoado Acho que você é zoado Se você não levar É isso, né? O vídeo não tem nada demais Mas ele é engraçado, velho Ele é muito absurdo Eu sou o Kira Vibes Enfim Eu adorei esse vídeo E eu espero que vocês tenham aprendido A como manipular O seu ensino médio, sabe? Aprendi, aprendi Na verdade não aprendi nada Aprendi essas regras aí Na escola de vocês aí Mano, eu quero ver o vídeo original Do que o Arthur Mano, cadê? Eu acho que inteligência artificial Foi um erro, né, velho? Porque agora as pessoas Podem fazer esses canal dark Com essas coisas idiotas E não apanhar, né? Não apanhar na escola Por ser um imbecil Caralho, o maluco tem dois vídeos desse Ele tem um desse de um ano atrás Com 388 mil views E tem esse de seis meses Que o Arthur viu De 27 mil views Arthur, você vacilou, hein? Esse aqui era mais curto E tem mais visualização Vamos ver esse antigo Não, ele tem um de dois anos atrás Ele só recicla o mesmo vídeo, velho Caralho, mano Como o Pablo Marçal manipula os outros Com as 48 leis do poder Ah, mano O que é mal, velho? Cabeça do meu pau, mano Quantas aulas está chegando E com ela também chega Todos os jogos de poder social Que os jovens passam Durante essa fase de vida Ai, foda-se Eu já tô com preguiça Nossa, que baboseira Ridícula Ridícula O primeiro passo para dominar a sua escola É analisar com atenção As pessoas que te rodeiam Para descobrir mais sobre elas E sobre suas intenções e motivações É assim que você faz amigos, né? Vê as pessoas em volta E descobre quem que é legal de conversar Quem gosta de Pokémon De Hentai do Naruto Uns bagunos desse tipo, né? Banque o amigo Haja como espião Finja se interessar Ele fala muito desses negócios Usaremos a lei 33 É a mesma coisa É o mesmo vídeo Ele só fez tipo seis meses A cada seis meses Ele faz o mesmo vídeo de novo Ao pedir ajuda Apele para o egoísmo das pessoas Jamais para bondade ou misericórdia Você achou essa lição pesada? É porque você não viu a próxima Olha lá que doideira A próxima é muito pesada Segunda lição Conquiste os professores Use a lei 21 Faça-se de otário Para pegar os reais otários Parecendo mais bobo Do que o normal Isso aqui parece muito Um negócio para justificar O quão burro ele é Tá ligado? Não, não Só estou me fazendo de otário Para justificar Pegar os otários Com a minha otária sidista Com toda otária Essa lição é representada perfeitamente pela lei 43 Conquiste corações e mentes No caso Mas para você conquistar corações e mentes Geralmente você tem que ser um pouco autêntico Eu acho que as 48 leis do poder Não são Eu não sei Estou assumindo que esse livro seja Tipo assim São 48 coisas que exercem poder sobre os outros Não necessariamente você tem que fazer todas Entendeu? Ele deve dissertar sobre Conquiste corações e mentes Deve ser sobre grandes líderes inspiradores Tipo sei lá Nelson Mandela Não sei Os bagulhos assim Acho que não é sobre Dominar o ensino médio Não confie demais nos amigos Aprenda a usar os inimigos Mano isso parece só um monte de palavra Tipo de impacto Assim para eu poder falar Caralho bem profundo né Mas aí você vê na prática tipo Ah tá É disso que ele está falando Lição número 4 Seja o aluno exemplar Isso aqui já não era a número 2 aqui Do conquista de professor Isso está repetitivo hein mano Lição número 5 Não se apaixone por ninguém Não segue esse conselho não É importante Parte importante da vida assim Se quiser dar uns pegas Use a lei 32 Desperte a fantasia das pessoas Interessantíssimo Vamos lá Os seres humanos adoram A historinha fantasiosa E coisas inesperadas Quem sabe você possa surpreender Alguém com boas narrativas E momentos propícios Mas se não funcionar Sem problemas Use a lei Se não funcionar Sem problemas Nada que um pano E uma garrafa de cloroforme Eu não consiga resolver Pelo amor de Deus Se ele for falar alguma coisa Desse tipo Eu vou ficar meio tiltado Eu espero que não seja Coisa desse tipo 3 Oculte as suas intenções Vai bater sua punheta em casa E depois chore a noite toda Em posição fetal Que bosta foi essa Eu preferia que fosse o crime Que eu tinha falado Esse daqui Tem isso Baseadas na lei do poder Em cima daquela pessoa Ou então Qual professor Esse é o Nero Freitas Ele bota a cara Não é um canal dark Aquela voz não é de ar Padecia tão voz de ar Porra Você não está sabendo Equalizar e mixar voz Então Estou derretendo na cadeira Vocês perceberam Caralho O maluco tem a cara de pau De pôr a cara tapa Para falar Essas coisas cringe Que bagulho Que bagulho vergonhoso Essas coisas comportamentais Que se seguidas corretamente Aumentam o seu Essa cicatriz falsa na cara Para fingir que ele é um Sei lá O Kratos Eu lembro que a primeira vez Que eu li Parecia que eu comecei A enxergar o mundo Como ele de fato é Apesar de eu já ter suspeitas De que a vida funciona Como um grande jogo Competitivo E hierárquico Meio que é uma matrix simulada O podcast Não A cicatriz falsa na cara Não dá Nossa senhora Tem uma lei do poder Aqui para você Ela fica bem aqui No meio das minhas pernas